Cara, a gente vive numa geração onde a gente só vê as igrejas pregando de um Deus que vai dar, que vai abençoar, o Deus que vai fazer acontecer na sua vida. E é uma geração tão egoísta, a gente vive numa geração tão olhando pro seu próprio umbigo, que não é só dentro da igreja, é dentro e fora, é a geração, eu digo no geral, da humanidade mesmo, que a gente só vê as pessoas se preocupando com elas mesmas. É tão difícil alguém, hoje em dia, dar o seu tempo pra alguém, é tão difícil alguém, hoje em dia, valorizar a outra pessoa. E a gente acaba trazendo essa cultura da humanidade pra dentro do corpo, pra dentro da igreja, pra quem se chama filho de Deus, às vezes, infelizmente, acaba vivendo desse tipo de padrão, sabe? Do tipo, primeiro venha o teu reino a mim, não é venha a nós o teu reino, é venha a mim o teu reino. E daí se sobrar, aí pode alcançar outras pessoas. A gente tá desse tipo de pessoas, às vezes, dentro da igreja, que só olha pro seu benefício. Por que que eu tô falando isso? Porque se eu chegar aqui e falar uma palavra pra você, dizendo assim, Cara, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então você já vai pensar assim, meu, já coopera pro meu bem. Então eu já gostei da palavra, coopera pro meu bem. Tá, ó, tô curtindo. Deleita-te no Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Ah, vai satisfazer os desejos do meu coração? É isso aí, pode continuar. Tô curtindo a palavra. E a gente entra nessa vibe de, se é bom pra mim, então eu quero aprender. Se vai me beneficiar, então eu quero melhorar, eu quero fazer. Se eu vou ter uma recompensa, então eu vou vestir a camisa. E assim, por um lado, a gente, todos nós somos seres humanos e queremos fazer coisas que tenham retorno. Sim ou não? É natural do ser humano a gente fazer coisas que de alguma forma vai nos trazer um retorno. Ninguém fica fazendo coisas aleatoriamente simplesmente porque, sei lá, por nada. Sem propósito, sem motivo, sem retorno. Então Deus, por saber disso, e eu acredito que de uma certa forma isso vem de Deus, essa vontade de crescimento, vontade de alcançar as coisas, isso vem de uma coisa que Deus já criou em nós também. O problema é que isso tá fora de equilíbrio na humanidade em geral e as pessoas só olham pra elas e ponto, não olham pra mais ninguém. Mas dentro de um equilíbrio faz parte você pensar no seu bem-estar, você pensar no seu retorno, você pensar numa recompensa, faz parte. Agora o problema é quando a gente só pensa nisso. O problema é quando a gente entra nesse mundinho de tudo gira ao meu redor, nesse mundinho de tudo é ao meu benefício, tudo é pro meu favor. E aí a gente vê essa tragédia que acontece nessa semana, tão triste, e a gente para pra pensar que pode ser com a gente a qualquer momento. Quem não pensou isso? Eu acredito que todos vocês pensaram isso. Meu, podia ser o Jack, podia ser a minha mãe, meu pai lá dentro, podia ser eu, minha família, podia ser pessoas realmente próximas de mim, mais do que aqui Chapecoque é tão pertinho. Mas pode ser a qualquer momento de outras formas. Eu lembro tanto do Miles Moro, quem conhece o Miles Moro? Miles Moro, na verdade, que fala, mas Moro é meio brasileirado, assim, Miles Moro, é mais bonitinho. Então o Miles Moro, o cara, o crânio, que ele é super admirado por todos os pastores que você possa admirar. Sempre tem aqueles em evidência que são criticados por uma parte e são elogiados por outra. Mas o Miles Moro, ele era praticamente elogiado 100%, ele era um crânio no que ele ministrava sobre o reino. Morreu num acidente de avião também. Assim, de repente, do nada, o avião dele bateu num guincho. Simples assim. E morreu ele, a família que estava com ele, acho que a esposa, alguns filhos estavam com ele, um ou dois. Morreram. A gente tem coisas que não dão para entender, mas essa é a vida. E aí a gente fica vivendo dentro dessa cultura, desse padrão de o importante é que dê certo para mim, o importante é que funcione na minha vida e o resto se exploda. Para quê? A gente vive dentro desse padrão sem perceber. E o que Deus está nos alertando nessa noite é que Jesus, ele deixou muito claro como agradar a Deus. Quantos querem agradar a Deus? Ele deixou muito claro como agradar a Deus. Deus é simples, cara. Deus é muito simples. A gente que complica tudo. Tem uma música que fala isso, né? A gente que complica tudo, mas é verdade. Porque Deus é tão simples, ele não tem meias palavras. O que ele quer é que você entenda claramente, ele vai fazer você entender claramente. E tem uma coisa que ele deixou mais claro e impossível. Como agradar o coração de Deus. Eu citei aquela palavra agora, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Como é amar a Deus? O que é amar a Deus? O pastor Tiago até pregou isso agora, né? Faz do quê? Duas semanas. O que é amar a Deus? Eu vou falar um pouco sobre isso. Como agradar a Deus? O que é amar a Deus? Jesus deixou isso tão claro. Ele disse assim, em João capítulo 15, versículo 12, Ele disse assim, o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei. A gente até falou isso aqui já uma vez, que a gente fala muito sobre como a si mesmo, né? Ame o próximo como a você mesmo. Mas Jesus veio e falou assim, ó, eu vou elevar um pouquinho o padrão. Mas não é que ele foi elevar o padrão. Ele só estava querendo que você soubesse como que você tem que amar o seu irmão. Da mesma forma que ele falou como você mesmo, ele disse assim, eu quero que você ame seu irmão como eu vos amei. Ok. Agora eu te pergunto, o que que Jesus está querendo dizer com isso? Como que é amar o meu próximo da forma que Jesus me amou? O que que ele está dizendo? Ame a pessoa que está perto de você, qualquer pessoa próxima de você, da mesma forma que eu te amei. Como que ele nos amou? Muitos vão dizer que Jesus morreu na cruz. Que ele entregou a vida pelas pessoas. E a gente tem que entregar a vida pelos outros. Mas isso, você vai concordar comigo? Isso é tão geral, não é? Tipo assim, entregar a vida pelos outros. Isso é amar como Jesus amou. Mas o que que quer dizer isso, gente? Jesus não tem mistério, ele é prático. Ele está dizendo, ame o próximo como eu amei. O que que é isso? É uma coisa prática. Amor é atitude. Que tipo de atitude é essa? Lá em Filipenses capítulo 2, no versículo 7, diz como Jesus os amou. Está dizendo assim, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Então vamos para o parte. Eu já preguei aqui sobre se esvaziar. Quem achou que eu vou pregar isso de novo, se enganou. Ah, peguei você. Não vou falar sobre se esvaziar de novo, vai no YouTube e assista. Tem pelo menos duas mensagens falando sobre isso. Mas o versículo começa falando, ele se esvaziou a si mesmo. Daí ele continua dizendo que ele fez o quê? Tomou a forma de servo. E se fez o quê? Semelhante ao homem. Em outras palavras, mais do que morrer na cruz. Que é o que muitos diriam, mais do que entregar a sua vida no literal. Jesus se fez um de nós. Como Jesus nos amou, o que ele fez? Porque amor é atitude. Então o que Jesus fez? Ele se fez um de nós. Deus, Deus, o próprio Deus, todo poderoso, se esvaziou o suficiente para se tornar criatura. Em outras palavras, o que Jesus fez? Ele se colocou no nosso lugar. Então em outras palavras, ou com a explicação que você precisa entender, o como agradar a Deus. Deus, o que Deus espera de você quando ele diz, ame o teu próximo como eu te amei. O que Deus espera de você? Deus espera que você se coloque no lugar do outro. Simples assim. Por isso, se torna um pouco mais claro quando Jesus fala, ame ao próximo como a ti mesmo. Tá, tudo bem, mas às vezes tem as pessoas que não se amam direito. Não conseguem amar direito pensando pelo ponto de vista delas. Agora, ele falou assim, tá bom, se esse padrão talvez te deixe um pouco em dúvida do que fazer, eu vou te dar o meu padrão. Então ame como eu amei. Se coloque no lugar do outro. E faça para o outro. E haja de acordo com aquilo que você gostaria que fizessem para você. Ame o outro de acordo com o que você gostaria que te amassem. Se coloque no lugar do outro. Procure entender a história daquela pessoa. Porque é diferente da sua história. Não julgue ele pelo seu ponto de vista. Julgue ele, se é que eu posso colocar essa forma, pelo ponto de vista dele. E aí você vai entender o porquê que ele ou ela agiu daquela forma. Você se coloca no lugar do outro. Então você consegue compreender o porquê que o outro age assim ou age assado. E você para de julgar. Você se coloca no lugar do outro. E você começa a entender que da mesma forma que quando você erra, você fica desesperado por perdão. Você fica, puxa, me perdoa. Meu, me perdoa mesmo. Puxa, me perdoa. Dessa mesma forma, quando o outro erra com você, ele também sente isso. Ele fica, puxa, me perdoa. E você fica fazendo o quê? Jogo duro? Não, não. Eu não vou te perdoar. Porque olha o que você fez. Que absurdo. Enquanto você poderia ter cometido o mesmo erro. E se não cometeu, vai cometer talvez. Ou quem sabe até já cometeu e poderia se colocar no lugar dele. Até como quem já viveu aquela situação. Mas a gente faz jogo duro. A gente não ama como Jesus ama. A gente não se coloca no lugar do outro. Em outras palavras, a Bíblia na época, quando foi escrita e inspirada pelo Espírito Santo, não existia psicologia, por exemplo. É uma das ciências que surgiu bem depois. E dentro dessa palavra, dentro da psicologia e de outras ciências que surgiram depois, outros estudos que foram sendo desenvolvidos, também foram sendo desenvolvidos conceitos novos de expressão. Conceitos novos de expressão. Qual é o conceito que se encaixa com o que Jesus queria que a gente entendesse? Empatia. O que Jesus queria dizer com o amo e o próximo como eu te amei? Jesus está querendo dizer assim, ó. Filho, tenha mais empatia. Empatia é exatamente isso que eu estou falando para vocês. Significa, eu vou ler para você o significado. A capacidade para sentir o que sentiria uma outra pessoa caso estivesse na mesma situação vivenciada. Empatia significa a ação de se colocar no lugar de outra pessoa. Olha só. Empatia significa buscar agir ou pensar da mesma forma que aquela outra pessoa agiria ou pensaria, nas mesmas circunstâncias. Empatia significa aptidão para se identificar com o outro sentindo o que ele sente. Jesus, ele só não usou a palavra empatia, que talvez hoje você entenderia bem, porque faz parte do nosso vocabulário, ele só não usou porque não existia essa palavra naquela época. Não tinha como o Espírito Santo inspirar uma palavra que as pessoas, que os discípulos iriam escrever para deixar na Bíblia que ninguém ia entender. O que é empatia, meu Deus? Não, então eles colocaram exatamente, digamos que a explicação de empatia, que naquela época com certeza ficou muito claro, ame como eu amei. Como que Jesus amou? Ele se fez um de nós. Cara, o que eu estou te falando é um negócio para você levar para o seu trabalho, para você levar para a sua faculdade. Eu não estou falando só aqui dentro, não. Porque se você não conseguir viver aqui dentro, então nem se fala. Se você não conseguir viver isso entre os irmãos, nem comento. Mas eu estou falando para você que já vive aqui dentro, ainda viver lá fora, no meio da sua família, no meio do seu trabalho, no meio da sua faculdade. Cara, a Bíblia, ela só fala disso. Eu costumo dizer que a forma que Deus nos amou, é tudo o que Ele espera de nós. Mas não é nessa intensidade de se entregar na cruz, é de se colocar no lugar do outro. Porque quando você faz isso, cara, você consegue perdoar. A capacidade de se colocar no lugar do outro é puramente de Deus. Quando você consegue entender a história do outro, você consegue entender por que talvez Ele te feriu. Porque talvez Ele faltou com você de alguma forma. Quando você consegue se colocar no lugar do outro, você tem mais paciência. Você tem mais compaixão. Você tem mais longanimidade. Você sabe perdoar, você consegue perdoar. Você consegue entender. Você para de exigir tanto. Você para de julgar tanto. Cara, a gente tem que entender que se a gente realmente quer agradar a Deus, Deus deixou isso muito claro. Ame o próximo como eu amei vocês. Se você fizer isso, você vai estar cumprindo o meu mandamento. Jesus disse assim, ó, eu não vos chamo mais servos. Eu vos chamo de amigo. E os meus amigos cumprem, obedecem o que eu mando. Em Filipenses 2, um pouquinho antes, já que você abriu, se você estiver aí com ele aberto, vamos ler. Capítulo 2, versículo 3 ao 5. Diz assim, Nada façais por contenda ou por vanglória. Olha só o que diz a palavra. Nada façais por contenda ou por vanglória. Mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu. Mas cada qual também para o que é dos outros. Olha o que a palavra está dizendo. Se preocupe também com o que importa para os outros. Não só com o que importa para você. De sorte, continua, que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Quando ele fala isso agora, você está entendendo qual é o sentimento? Quando ele diz assim, ó, se importe mais com o que é dos outros do que com o que é para você. De sorte que haja o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Qual foi esse sentimento? Ele se importou tanto conosco. Ele se importou mais conosco, com a gente, com o ser humano. Do que com a glória, com tudo que ele tinha. Assentado à destra de Deus. Na eternidade. E ele arriscou tudo aquilo. Para se fazer um de nós. Ele arriscou tudo aquilo. Ele arriscou, gente. Tem gente que acha assim que o ápice da entrega de Jesus foi a cruz e não foi. Para mim, o ápice da entrega dele foi simplesmente ter se feito o homem. Porque a partir do momento que ele veio para a terra e ele pôde ser tentado. E se ele pecasse, todo esse plano de salvação simplesmente teria ido por água abaixo. E eu não sei se ele realmente teria voltado a ficar na posição de Deus que ele tinha antes. Ele arriscou quem ele era para que você pudesse ser hoje. Será que a gente está disposto a arriscar um pouco, a arriscar um pouco mais quem nós somos, o que nós temos, o nosso tempo em prol de alguém? Dentro de uma geração tão egoísta. Cara, e eu não estou falando só de ganhar vidas para Jesus. Por exemplo, eu vou dar um exemplo bem... Eu, por ser psicóloga, mas mesmo antes da psicologia, eu acho que é um negócio que Deus vem trabalhando na nossa vida. Quanto mais você passa tempo com ele, eu acredito que você vai adquirindo essa característica dele. E eu vejo isso na minha vida. Então, muitas vezes, eu vou conversar com alguém, alguém vem conversar comigo, e sem perceber, a pessoa começa a se vangloriar. Porque fez isso, porque fez aquilo, porque tem isso. Nossa, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Eu já conquistei isso, já conquistei aquilo. Eu já, meu, já fiz altas coisas. E a pessoa começa a contar, tipo assim, enchendo a bola dela mesma, sabe? Sem perceber. Enquanto que alguns olhariam para isso e ficariam, tipo assim, meu, que boçal, que orgulhoso. Enquanto que alguns olhariam para essa pessoa e ficariam, tipo, meu, que chato esse cara, não estou suportando mais. Fica se achando aqui na minha frente. Alguns olhariam para essa pessoa dessa forma, eu olho para essa pessoa e penso assim, Meu Deus, que desespero por afirmação. Que desespero por uma palavra de aceitação. Meu Deus, que autoestima baixa, Jesus. Vocês estão entendendo? Porque essa pessoa, ela só está precisando de... Poxa, parabéns. Eu não estou falando de tudo que as pessoas te contam de bom. Eu estou falando de pessoas ao extremo. Pessoas que realmente não conseguem te falar nada de ruim. Elas só conseguem te contar as coisas boas. Não é porque você conta uma coisa boa, que você fez ou conquistou, que você tem uma autoestima baixa e está desesperado por afirmação. Eu estou falando de coisas extremas, sabe? Que algumas pessoas realmente são assim. Mas em vez de eu ficar chateada com a pessoa, em vez de eu ficar irritada até mesmo, que é o que muitos ficariam. O meu, que saca, eu não aguento mais ouvir isso. Eu fico com compaixão dela. Eu nem vou dizer pena, eu vou dizer compaixão. Do tipo, imagina a história difícil que essa pessoa teve. Para chegar ao ponto de ficar tendo que se vangloriar para mim. Por coisas que ela fez ou faz ou conquistou. Para poder ter uma palavra de afirmação. Quantos estão me entendendo? E isso, esse tipo de atitude, esse tipo de entendimento, de tentar se colocar no lugar do outro. Tipo assim, ele é assim. Não é por mal. Ele é assim porque ele tem uma história. Ele é assim porque ele passou por coisas que eu não passei. Ele é assim por coisas que eu não, talvez, não faça ideia do que ele viveu. Então, ele é assim. E o meu papel é amar ele. O que é amar? O meu papel é me colocar no lugar dele. E abraçar ele. Se o meu abraço trouxer cura para ele. Eis-me aqui, pai. Eu quero curar essa vida um pouquinho mais. Para que ele se sinta mais amado. Para que ele entenda que ele tem valor. Mesmo que ele faça tudo errado. Ele não precisa fazer tudo certo. Para ele ter valor. Porque é isso que a pessoa está esperando de você. Que ele tenha valor. Então, ele fala tudo o que ele fez de bom. Cara, seja um instrumento na mão de Deus para todas as pessoas que cruzarem o seu caminho. Como, pastora? Como que eu vou ser? Tenta se colocar mais no lugar daquela pessoa. Antes de julgar ela. Antes de você olhar para essa pessoa e falar. Meu, que saco. Quer ver outras coisas que a gente faz? Muito. Faz muito. Meu, poderiam ter trilhões de exemplos. Mas, por exemplo, o irmão passa por você. Um irmão que, tipo, te cumprimenta sempre normal, tranquilo. Mas, aquele dia, por acaso, ele passou. E ele passou meio cabisbaixo. Ou ele passou meio cara fechada, emburradão, assim. Não estava afim de te cumprimentar. E, mesmo que você viu que ele te viu, ele não te cumprimentou direito. Ele só, tipo... O que a gente faz, normalmente? Meu, está brabo comigo. Meu, aquele irmão... Meu, é um boçal mesmo. Já pensa um monte de palavra ruim daquele irmão. Meu, aquele irmão não presta mesmo. Olha só o jeito que passa e cumprimenta a gente. Enquanto que... Você deveria se colocar no lugar daquele irmão sem saber o que aconteceu. Mas, pensar. Para para pensar. Eu não sei o que ele está passando. Eu não sei o que... Que luta ele está enfrentando em casa. Às vezes, se for um irmão casado, Ele está ali numa briga terrível com a esposa, quase separando e você não sabe. Às vezes, ele está enfrentando uma situação difícil com o filho. Às vezes, a conta está no vermelho e ele não sabe mais o que fazer para pagar. Sei lá, irmão. Eu tenho que ficar te dando justificativa para você amar. Eu tenho que ficar te explicando por que que talvez aquele irmão te tratou mal naquele dia, para você poder amar ele. Entendeu? Será que você... Tipo assim, se aquele irmão não voltar e te falar Meu, irmão, perdoa. Eu passei por ti. Meu, cara, não estou legal. E se ele não te falar o que aconteceu, você não vai conseguir perdoar ele? Estão entendendo? Será que você só não consegue, tipo... Take it easy. Leva de boa. Fica de boa. Cara, ele tem os problemas dele. E aquele dia não foi um dia bom. Se aquele irmão passar de novo e de novo e de novo e fizer o mesmo tipo de coisa. Amém. Faz o seguinte, em vez de ficar bravo com ele, porque ele está te tratando mal, de alguma forma. Sei lá, te tratando de uma forma ríspida. Chega para ele e fala, meu irmão. Posso orar por ti, por alguma coisa, cara? Eu estou preocupada contigo. Tu está distante. Tu está com uma afeição pesada, triste. Tem como eu te ajudar de alguma forma? Cara, aquilo vai quebrar o irmão no meio. Porque ele sabe que ele não está sendo gente fina. Ele sabe que ele não está sendo legal. O que ele mais espera de você é mais um tapa na cara, igual ele está levando da vida, de alguma forma. Mas o que você vai fazer? Você vai dar outra face. Isso é dar outra face. Quem nunca... Entendeu? Aquela pergunta, assim, básica. Tipo, quem nunca, entendeu? Pisou na bola com o outro. Isso faz parte de nós. Nós pisamos na bola com as pessoas. Não tem o que fazer. Agora, da mesma forma que você espera que te compreendam quando você faz isso, será que você consegue compreender o outro quando ele faz isso com você? Simples. Assim, Jesus é simples. Por isso que ele disse, só se coloca no lugar do outro que tu consegue. Se tu tem um tipo de temperamento um pouco mais nervosinho, que não pode fazer qualquer coisa, tu já fica... Então, tipo assim, mimimi, mimimi pra você. Então, faz o seguinte, antes de ficar mimimi, tenta pensar na pessoa. Pô, ele pode estar passando um momento super chato. Só Deus sabe, às vezes é uma enfermidade, às vezes ele está com dor. Cara, às vezes ele está com dor. Então, quando a Bíblia fala da outra face, ela também está dizendo o seguinte. Cara, aquela pessoa explodiu e deu em outra cara? Oferece a outra. Porque às vezes ela explodiu porque ela estava com muito problema. E você não vai saber porque ela estava com muito problema, mas oferece a outra, não tem problema. Oferece a outra face e quebra a pessoa no meio. E a pessoa, tipo, opa, o que eu fiz? Ajuda ela, em vez de condenar ela. Da mesma forma que fé sem obras é morta, amor sem atitude também é morto. Em João, capítulo 15, versículo 13, diz, Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. O que que é? Ninguém tem maior amor do que este, de dar. Quer dizer, é uma atitude, não é um sentimento. Eu preciso fazer algo para mostrar que eu estou amando. Primeira João, capítulo 4, versículo 20 ao 21, diz assim. Se alguém diz, eu amo a Deus e odeia a seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama a seu irmão, ao qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? E dele temos este mandamento que, quem ama a Deus, ame também a seu irmão. Então, você quer amar a Deus? Deixa eu te fazer uma pergunta bem séria e bem simples. Você quer amar a Deus? Eu não estou te perguntando se você ama a Deus. Eu estou te perguntando, você quer amar a Deus? Só esses. Eu ouvi mais para o lado de cá, então deixa eu pregar mais para cá. Você quer amar a Deus? Então, fale para quem está do seu lado. Então, eu preciso começar a amar mais de verdade o meu irmão. A Bíblia é pura empatia. Muitas coisas que Jesus falou, que Jesus se referiu com relação ao próximo, é só empatia. Se você tiver empatia, você consegue fazer. Olha lá, em Lucas, vai comigo em Lucas, capítulo 6. Lucas é bem facinho, né? Diz. Amai, pois, aos vossos inimigos e fazei bem. Emprestai sem nada esperardes em troca. E será grande o vosso galardão. E sereis filhos do Altíssimo. Olha isso, gente. Meu, só isso. Não precisava de ler mais nenhum versículo, né? Quem é inteligente aqui? Deixa eu ver. Gente, vocês estão muito ativadas. Que isso? Tem hora-condicionada aí também no cabelo de vocês? Está sequinha a garganta? Então, vamos tentar de novo. Vamos lá, lê comigo de novo. Amai, pois, aos vossos irmãos. É isso que está escrito? Não. Amai, pois, aos vossos patrão. Não? Não. Ixi, não entendi nada. Marromena, patrão ou marromena? É quase a mesma coisa? Ah, entendi. Calma, gente. Então, ó. A Bíblia que está falando. Amai, pois, aos vossos patrões. Então, fazeis o bem e emprestai. Olha o detalhe. Sem esperar de volta. Fala, ixi. Ai, 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 ai. Detalhe. Se você fizer assim, aí vai ser grande o seu galardão. Galardão. E sereis filhos do altíssimo. E será, e vocês vão ser filhos do altíssimo. Tipo assim, se você não fizer isso, você não pode se considerar um filho. Para pra pensar. A gente é filho de Deus. Ai, é tão bonito falar isso. Mas se a Bíblia está dizendo que se você não amar o seu inimigo. Se você não amar o seu patrão. Se você não amar aquele colega de trabalho abençoado de Deus que enviou para te lapidar. Você nem notou isso ainda. Se você não amar aquela pessoa. Entendeu? Que acorda de mau humor de manhã. Só falta chutar tudo dentro do trabalho, da faculdade. Se você não amar o teu inimigo. A pessoa que não faz bem nenhum para você, aparentemente. Você não pode nem se chamar filho do altíssimo. Porque ele está dizendo que é assim que você vai ser chamado filho do altíssimo. Por quê? Porque o filho imita o pai. Filho que é filho, passa tempo com o pai. Então o filho que é filho, ele acaba pegando as características do pai. É só olhar para o Natan. É só olhar para o seu irmãozinho, para a sua irmãzinha. Quem é filho, alguma coisa. Aliás, é só olhar para você mesmo. Quem aqui tem coisa do pai que não queria ter? Meu Deus, você ficou reclamando aquilo a vida inteira do seu pai. De repente você se pega fazendo aquilo. Quem já viveu isso? Porque você é filho. Filho. Agora eu tenho uma boa notícia para você. Tem um pai que você tem, o seu pai que você tem, que é perfeito. Pode pegar o que quiser dele que é bom. Mas tem uma coisa que você pega dele pela atitude. Quando você faz isso, então você é filho. Você fica parecido com ele. É só continuar o versículo. Porque ele é benigno até para com os ingratos e maus. Meu Deus. A gente só quer dar beijinho, abracinho, sorrisinho para quem é legal com a gente. Para quem fez alguma coisa interessante. Para quem pode nos dar algo em troca. Para quem pode nos colocar em alguma posição boa. Mas ele está dizendo que o seu pai, de quem você deve ser parecido, de quem você deve ter características como ele, o seu pai, ele é bom até para os ingratos e maus. Então quando você olha uma pessoa no seu trabalho, no seu patrão, funcionário, pessoas na sua faculdade que são ingratas, são más, más, que falam mal de você mesmo, descrachado, que te fazem passar ridículo, deixam você de canto e um monte de outra coisa. Essas pessoas que às vezes tentam puxar o seu tapete, Deus está mandando você ser bom com elas. Assim você vai ser como o seu pai. Ele é bom até com essas pessoas. Você ama mesmo a Deus? Porque se você não conseguir amar essas pessoas, não diga para Deus, eu te amo. Se você não conseguir amar essas pessoas, e eu não vou nem falar dos irmãos da casa, que às vezes dá uma erradinha com você, uma escorregadinha com você, você já quer trucidar a pessoa, não consegue perdoar por um ano, meu Deus. A pessoa puxou um pouquinho a sua orelha, o supervisor chegou para o líder, deu uma puxadinha da orelha, pronto. Ai, meu Deus do céu, que coisa. Não me entende, só vê as coisas ruins que eu faço. Não, irmão, é você, que não consegue ouvir que você erra. Não é que ele só vê as coisas ruins, é que quando ele fala de alguma coisa ruim, parece que ele nunca falou de uma coisa boa. Então, não é bem assim, irmão. Então, eu não estou nem falando dessas picuinhas, ninhas, ninhas. Eu estou falando de coisas tipo, que na verdade são básicas, mas para nós são grandes, que é as pessoas que te fazem mal. De verdade. Não o teu supervisor que quer o seu bem, o seu crescimento, e fala uma coisa que você errou, e você precisa melhorar. Estou falando de pessoas más, realmente. Está vendo como a gente se torna ridículo, nas picuinhas. Eu não consigo nem falar essa palavra, de tão pequeno que é as coisas, que a gente se prende. Mas vamos continuar o que você abriu. Você abriu comigo e leu nem até a metade ali. Você leu comigo. Porque ele é benigno até para com os ingratos e maus. ser depois misericordiosos. De novo, olha o que ele está dizendo. Como também vosso pai é misericordioso. Ele está de novo falando do pai. De novo dizendo, se você é filho, você tem que ser parecido com o pai. E aí ele continua. E ele diz, não julgueis. E aí, você não vai ser julgado? Não condene. E você não vai ser condenado? Soltai, deixa aí, let it go, take it easy. Tudo isso junto. E você também vai receber o mesmo tipo de tratamento. Olha o que ele continua dizendo. Dai, ser vos adado. Empatia, gente. O que você espera que os outros façam com você, faça você também. Boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, vos deitarão no vosso regaço. Porque com a mesma medida que você medir, você também vai ser... Medido. Então, para. Para, para de se apegar às coisinhas pequenas, porque da mesma forma que alguém errou com você, você também pode errar. E da mesma forma que você vai esperar uma certa compreensão da pessoa no dia que você se estourou, no dia que você não estava bem, no dia que você pisou na bola, você espera uma compreensão dos outros. Cara, me entenda, desculpa. A gente sempre tem uma justificativa, inclusive, para os nossos erros. Dificilmente a gente erra. A gente diz assim, eu simplesmente errei. Geralmente a gente erra já explicando por que a gente errou. Não, eu errei, porque essa semana é isso, porque eu estou assim, porque não sei o quê. Então, você espera uma compreensão. Então, cara, dá essa compreensão. E se você espera que as pessoas te dê essa compreensão quando você mais precisar, assim, de boa, faz dessa forma. Dá de boa também. Não fica esperando muita explicação. Oh, meu Deus. Em Lucas, no capítulo 6, um pouquinho antes, versículo 31, diz assim, E como vós quereis que os homens vos façam da mesma maneira, lhes fazeis vós também. Oh, Jesus. Fica de pé, irmão, porque se eu for pregar tudo aqui, tu não vai nem dormir hoje. Eu não quero que você fique sem dormir. Eu só quero que você melhore as características que você precisa ter do seu pai. Basicamente, irmão, você trate as pessoas da forma que você gostaria que você fosse tratado. Basicamente, irmão, quando alguém entra no seu GC novo, como que você gostaria que te tratasse quando você estivesse num ambiente cheio de pessoas que você não conhece? como que você gostaria de ser recebido? Faça isso com aquela pessoa, da forma que você gostaria de ser recebido. Cara, muda a sua cabeça, muda a sua atitude, para com o picuinhinha. Deus está te mandando amar as pessoas que te fazem mal, então eu não vou nem ficar citando esses exemplos daqui de dentro. Se coloca no lugar das pessoas, mano. Faz isso, se coloca mais no lugar. Sabe, tipo, para de exigir, para de julgar, para de esperar dos outros. Aprenda a dar mais do que receber. Aprenda a oferecer mais do que o que você gosta de receber. O último versículo que eu tinha para citar é que nós vamos ser conhecidos como discípulos quando a gente amar uns aos outros. Você só é conhecido como filho de Deus, como discípulos, aquele que fica parecido com Cristo quando você faz isso que eu estou te falando agora, empatia. É assim que nós vamos ser conhecidos. Aleluia! Aleluia!